O final de semana inicia com temperaturas mais elevadas e tempo seco em todo o estado. Mas ainda no sábado, a nebulosidade aumenta no sul e pode causar chuvas isoladas. Variação de nuvens na região metropolitana. A máxima chega aos 25 graus em Porto Alegre. E o céu fica parcialmente nublado no litoral norte e também na serra. Pela manhã, faz 15 graus em Torres e 10 graus em Caxias do Sul. Na campanha e na fronteira oeste, a chance de chuva no final do dia. Máxima de 20 graus em Bagé e de 23 graus em Alegrete. O domingo já começa com pancadas na metade sul e com sol e nuvens nas demais regiões. Mas a área de instabilidade avança pelo território gaúcho. E o final de semana pode terminar com chuva na região metropolitana e também no norte. E o final de semana pode terminar com chuva no final do dia.